Música Vocês pediram e nós viemos aqui pro campo, vamos mostrar pra vocês de fato como é que é a reposição com o pé, com a mão, quebrada, né Fê? Isso, vamos mostrar um pouquinho aí o que a gente apresentou no vídeo anterior, né? Falando das reposições, agora com a dimensão de um campo oficial, Fê. Exatamente, Eric, sem papo, vambora, vai. Mas cadê a chuteira, a luva? Pega, pego lá. Tchau, tô indo lá pegar. Vambora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Tchau, tchau. Música 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 Felipe, depois dessas dicas, faz um resumo para nós. Então, Eric, trabalhamos hoje as reposições e as dimensões de que forma tem que ser executado as ações, né? Então, fizemos os passes curtos, com o lateral saindo próximo da área ali, depois um passe um pouco mais longo com o peito do pé, que é o lateral ou meia recebendo um pouco mais próximo ao meio do campo. Música 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 Essa é a grande sacada, que a gente tem que estar atento, que tem pessoas ali que podem interceptar esse passe. Depois nós fizemos o tiro de meta. Tiro de meta, o que eu canso de falar, hoje os times estão usando pouco, estão saindo jogando mais. Porém, ele às vezes é necessário, o time está ganhando a necessidade de sair com o tiro de meta, ou está muito abafado. Então, sempre tirando do meio, buscando entre o meio do campo e a lateral do campo. Achar ali um ponto chave, buscando sempre o seu companheiro mais alto. Então, tem que ser uma bola que você colocou em jogo, mas com um propósito. E uma ótima bola para você ligar um contra-ataque também em determinados momentos. Com certeza, com certeza. Existem vários lances aí que saem e resultam em gol. Depois nós fizemos as reposições de quebrada, recebendo a bola de um lado e levando para o outro. Isso não é uma regra. Geralmente, está mais fácil, porque se a jogada aconteceu do lado direito, teoricamente vai ter menos gente do lado esquerdo. Então, eu não vou sair para o lado esquerdo. Mas, volta a repetir, não é uma regra onde você vai aplicar direto. Para, analisa o jogo. Perfeito. E aí, entra as reposições com a mão, que eu canso de falar, a mão é sempre mais precisa. Então, antes do meio de campo, nós temos que fazer bons arremessos com a mão, com precisão. Porém, tem goleiros que gostam de fazer a reposição na quebrada. Não vejo problema, tá? Mas, a mão sempre, ela é mais precisa. Gente, acho que foi isso. Essa aqui foi mais uma série de fundamentos para vocês. Hoje, atendendo a pedidos de vocês mesmos, que mandaram mensagens, pedindo para que a gente mostrasse esse exercício com a dimensão de um campo. Então, está aí. Fiquem atentos. Semana que vem tem mais papo de goleiro. Ah, recadinho, né, Eric? É isso aí. Para não deixar de acessar as nossas redes sociais e o que mais? Se inscrever no YouTube, coloca lá o aviso. É importante, sempre que sair um novo vídeo, vai aparecer para você. E com isso, você vai conseguir ver o nosso Doug Funny vermelho. Enfim, gente, também não esqueça de dar aquele likezinho lá, hein? Valeu, semana que vem tem mais. Grande abraço. Valeu, até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.